Olá gente, bom dia, bom dia aos meus amigos da TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Um abração a todos, bom dia, bom dia mesmo, uma ótima semana a todos vocês, hoje segunda-feira, dia 11 de fevereiro, já estamos ao vivo aqui pela TV Itajubá e você vai acompanhar mais uma entrevista no programa TV Itajubá Entrevistas, hoje recebendo aí o comandante da Guarda Municipal de Itajubá, também conhecido em outras cidades como Guarda Civil, o Adilson, Adilson, tudo bem? Seja bem-vindo à TV Itajubá, vamos falar sobre esse trabalho que vem sendo desenvolvido pela Guarda Municipal, algumas situações que estão ocorrendo, que estarão ocorrendo também durante esse ano de 2019, quarta-feira passada inclusive eu tive a oportunidade de conversar com o Marcos Pereira, que é o Secretário de Defesa Social, ele trouxe algumas situações para a gente e hoje você vai complementar inclusive essas informações, tudo bem? Bom dia. Bom dia, Marco Aurélio, prazer estar aqui novamente na TV Itajubá, podendo levar as informações para o Cidadão de Bem e parabenizar aí pelo excelente programa que vocês realizam aqui em Itajubá e para todas as nossas cidades. É, o objetivo justamente é isso, levar a informação e para que a informação possa ser verídica a gente sempre conta com vocês e vocês podem usar realmente esse espaço para passar a ver a cidade das informações do que acontece em Itajubá e cidades da região. Bom, algumas pessoas têm feito um contato com a gente, primeiro vamos falar do final de semana né, inclusive tivemos um acidente ontem com vítima fatal na cidade de Itajubá. O menino, não sei se tinha 17 ou 18 anos, ele inclusive veio sofrer um acidente, aconteceu um acidente ali na estrada de Maridafé, bem pertinho da igreja do Retiro e ele veio a falecer no local. A guarda municipal foi acionada, chegou ao local, viu o que aconteceu de fato? Bom, meu correio, ali por ser uma jurisdição da polícia rodoviária estadual né, então assim, ali é a MGC 383 que faz a ligação entre Itajubá e Maria da Fé da Avenida Pontonês da Mantiqueira e passa a ser uma jurisdição da guarda municipal né, que o trânsito aqui é municipalizado. Então, naquele local, por ser uma rodovia onde a responsabilidade é da polícia rodoviária, eles fizeram todo o trabalho ali junto com o corpo de bombeiro. Nós não tivemos a solicitação nesse local, é lógico né, se tivesse nós iríamos ali para poder estar sinalizando para que não acontecesse nenhum segundo acidente, mas não houve uma solicitação para a guarda municipal onde a polícia rodoviária tomou-se ali as devidas providências, junto com o corpo de bombeiro, é claro. Então, a polícia rodoviária estadual foi acionada até o local, também a polícia militar, onde foi feita a ocorrência e o menino, infelizmente, veio a óbito, as condolências aí da TV e a Itajubá, a toda a família aí do Alex. O fato é que, agora falando a respeito desse ponto aí, alguns acidentes têm acontecido com frequência nesse local, não é, Dilson? O que você acha que deve ser feito ali? O que o DR, porque o problema está mais ali na estrada do DR. Com a ampliação da Avenida Pontômenes Amantequeiro, o trânsito começou a fluir. Então, as pessoas deixam o dia para o lado da Varginha e quem tem que ir ao centro, quem tem que ir ao BPS, ao centro administrativo. Então, ficou fácil cortar o caminho. Então, para isso, algumas atitudes, de repente, têm que ser tomadas pelo DR para que evitem acidentes naquele local. Bom, Marco Aurélio, ali, antigamente, ele já era considerado um trânsito rápido naquele local. Então, não existia nenhum tipo de quebra-mola. Hoje já existe, não sei se você teve a oportunidade de passar ali, já existe dois quebra-molas, né, os dois antecedem ali a chegada... Na DR, na MG, na MG, na MG. Então, assim, ela já diminui bem a velocidade ali dos condutores. As motos, né, ela tem algumas motos que elas ainda fazem aquele desvio do quebra-mola para poder não perder a velocidade, né, naquele local. Então, assim, para os veículos, melhorou muito, tem uma sinalização muito ampla também naquele local. Está muito bem sinalizado, né, a questão ali horizontal. Então, assim, houve uma melhoria, né. Mas, conforme você citou, é também interessante que o DR faça novamente ali alguns estudos para ver a questão de diminuir ainda mais a velocidade ali por parte de veículos. A Avenida Pontonês da Montiqueira, ela foi totalmente iluminada também, né. Falta uma iluminação agora por parte da BR naquele local. E até, porque a gente... Eu estou observando uma foto aqui. Nós temos uma pequena iluminação ao lado da igreja, da igreja de São Francisco. Ali tem uma pequena iluminação. E tem iluminação também na Avenida Pontonês da Montiqueira. Falta essa iluminação também na MG. Ao mesmo tempo que eu sempre cobro das autoridades, principalmente daqueles responsáveis pela iluminação, junto ao Estado, o Ano Bom. O Ano Bom é um bairro que cresceu muito, cresceu demais. Inclusive, há algum tempo atrás, teve uma adolescente que veio a auto, desceu do ônibus à noite e tal, carro não viu. Então, ali também necessita-se de uma iluminação com urgência. E o fato de uma iluminação ruim ou o fato de nem ter uma iluminação, causam realmente acidentes, né. Com certeza, Marco Aureli. A iluminação, para nós que somos da área de segurança pública, ela é muito boa em todos os quesitos. Seja ela na questão do trânsito, seja ela também nos locais frequentados por jovens, né. Você pode ver que ele sempre procura ali um local mais escuro, né, para estarem ali realizando coisas ilícitas. Então, nós trabalhamos também com essa questão de verificar antes um local onde está numa situação penumbra, né. Ela está numa situação escura. Nós procuramos sempre estar fazendo relatório, estar encaminhando quando é municipal, nem para a Secretaria de Obras, para que a gente consiga tomar a providência junto. Então, sobre a iluminação que você citou nas rodovias, ele seria mesmo de grande valia ali para todos. E esse final de semana, pelo menos em relação às chamadas para a Guarda Municipal, foi um final de semana mais tranquilo? Bom, Marco Aureli, nós estamos realizando, né, desde semana passada, né, uma operação, operação nas praças, né, e principalmente ali no loteamento Portugal, que faz ali divisa com o parque municipal. Então, depois de várias demandas, né, de várias chamadas ali por parte dos moradores, Cruzeiro, Costa 2, né, os bairros ali, que fazem ali, que são próximos, né, ao loteamento Portugal, de veículos, né, com o som muito alto, pessoal fazendo uso de bebidas, motos exibindo manobras naquele local, mesmo ele sendo um loteamento, ele é um loteamento privado, né, porém é só um lote, ali é considerado como rua. Então, é uma responsabilidade da Guarda Municipal também, pelo trânsito municipalizado. Diante disso, Marco Aureli, nós estamos realizando ali, operação durante todo o período da noite, para poder levar tranquilidade para os moradores. Padilson, algum tempo atrás, eu entrevistava até o secretário Marcos Pereira, houve até durante um tempo uma interdição da avenida que vai, a avenida Gerson Dias, a que vai para o centro administrativo, que vai para o teatro municipal. Devido a esses problemas mesmo, né, o pessoal que quer aproveitar, fazer a ruaça, acaba incomodando quem mora no bairro da Estiva e outros locais. Essa interdição ainda existe ou... Existe, ali no que dá acesso à avenida Gerson Dias, a Marco Aureli ali, dá acesso ao parque municipal, dá acesso ao centro administrativo, ao teatro, ao cinema, agora, né? Lá existem vários patrimônios, né, que é responsabilidade nossa também. Uma das demandas da Guarda Municipal também é o patrimônio. Diante disso, conforme você citou, eram todas as noites veículos, né, estacionados ali com som alto, bebidas, drogas, até pessoas ali fazendo sexo naquele local, sabe? Então, diante disso, em conversa com o prefeito, né, com o chefe do executivo, o prefeito Rodrigo Rieiro, falou assim, ó, vamos fechar aquele local antes que aconteça uma tragédia, principalmente ali nas margens do lago. O local, ele é fechado após o término do último evento, né? Se está tendo um evento no teatro, ou mesmo no cinema, então, geralmente, por volta das 11 da noite, já não tem mais nada, né? Isso. E a partir desse momento é fechado. Fechado, é. Quando está acontecendo algum evento no Parque Municipal, nós deixamos aberto até mais tarde, mas não deixando também de realizar a fiscalização e o patrulhamento naquele local. Quando não está acontecendo nada, nós realizamos o fechamento às 11 horas, meia-noite, nós fechamos para coibir esse tipo de ação. Só que com o fechamento, aí, resolve-se um problema, cria-se outro. Aí o pessoal foi para o loteamento Portugal, que é o loteamento ao lado ali, onde não tem nenhuma casa, que fica entre o Costa, o bairro dos Costas, o loteamento Costa, e a Prefeitura. Então, tem esse lote à disposição, inclusive, está tudo pavimentado, pronto, aí o pessoal aproveita, vai para lá e fica na terra roaceira, né? Isso, é. Estamos agora trabalhando lá, eu acredito que eles vão migrarem para os locais, mas o que não pode acontecer, Marco Aurélio, é você tirar o direito do cidadão de ter o seu próprio repouso dentro da sua própria residência. Então, isso não pode. A Constituição, ela é muito clara, né? O meu direito termina onde começa o seu. Ali já estava numa situação que já estava tirando o direito ali do cidadão de ter uma noite tranquila, uma noite de sono tranquila. Diante dessas solicitações, né? E também as pessoas cometendo várias infrações de trânsito. Com a nova resolução do CTB, Marco Aurélio, só para os ouvintes estarem, os telespectadores estarem ciente, não precisa ali de ter o decibelímetro para aferir o sono no local. Basta que o agente, né, fiscalizador, seja a Guarda Municipal, seja a Polícia Militar, ele tenha um visual do que está acontecendo. Nós já podemos tomar ali as devidas providências sem ser preciso de usar o decibelímetro para poder aferir o sol. Até porque o decibelímetro, ele é mais para fiscalizar aqueles que têm firma, né? Que têm o carro de som e de repente sofrer alguma denúncia desse decibelímetro para conferir se esse carro de som está alto ou não. Agora, esse pessoal não tem nem autorização. aqui em Itajubá, para você ter o som no carro, você tem que ter a sua empresa, seu carro de som, igual tem alguns aí na cidade, né? Então, eles são registrados na prefeitura, são microempreendedores individuais. Então, se de repente alguém liga no meio ambiente, a minha passão, a minha informação, aí até a própria Guarda Municipal tem um decibelímetro, aí vai conferir. Agora lá não, já tem autorização nem para ter som. Então, não tem isso. Não existe o cara ter aquele som alto, querer ligar o som em Itajubá, querer que o som seja ouvido lá em Piranguim. Não tem jeito, né, gente? E com músicas de péssima qualidade, de péssimo gosto, né? Músicas que fazem apologia ao consumo de drogas, músicas que fazem apologia ao sexo. Então, são essas músicas também que você é obrigado a ouvir, né? Com certeza, meu colega. Então, uma das preocupações nossas realmente é essa, é que para coibirmos nesse tipo de ação aí por parte dessas pessoas, cometendo aí várias infrações de trânsito, né, independente se está parado ou em circulação, você está cometendo sim uma infração de trânsito e tirando ali o direito do cidadão de ter o seu momento de repulso. O Fabrício Fernandes, obrigado, Fabrício. Traz uma pergunta para a gente aqui também na Avenida Dr. Gerson Dias. Ali tem a Escola Genove. Ele pergunta sobre esse embarque e desembarque de alunos na rotatória do bairro da Estiva, né, com o Genove. Qual que é a situação? Bom, fala sobre embarque e desembarque. Tem algum tipo, tem alguma fiscalização ali? Porque, geralmente, ele está perguntando o seguinte, eram vans, pais de alunos que chegam para buscar e levar as crianças e adolescentes. Então, tem tido algum problema no trânsito? Não, ali em frente à Escola Genove, já existe um local ali destinado para fazer o embarque e desembarque, né, tanto em veículos particulares como a situação de vã também. Se ele estiver perguntando sobre a situação da vã que está fazendo embarque e desembarque dentro da rotatória, isso é proibido, porque você vai estar ali atrapalhando o trânsito, né, ele também colocando... Ele fala, ele deve ser sobre isso, porque ele fala na rotatória. ...a vida de crianças em risco, né, então a criança desce ali da vã, se não tiver alguém acompanhando, ela sai em frente ao veículo e vem acontecer um acidente. Então, isso é proibido, você parar dentro de uma rotatória para poder realizar embarque e desembarque. Então, se for essa situação, né, nós vamos estar realizando também uma fiscalização sobre isso. Então, pode se colocar ali no horário de pico, deixar um membro da guarda municipal, pelo menos ali na rotatória, para, pelo menos, para já avisar, né, já orientar. Agora, se o dono da vã persistir no erro, aí ele vem a ser votado. Até porque, Marco Aurélio, o condutor de uma vã, ele já é habilitado em uma categoria D, né, ele já tem que existir na sua carteira que exerce atividade remunerada, então ele fez ali todos os exames previstos de onde ele pode parar ou não. Se porventura isso estiver acontecendo por parte de um motorista habilitado de uma vã, seja ele de um ônibus, ele tem ciência da infração que ele está cometendo, né. Então, realmente, é bom ficar atento sobre isso daí para não ter aí a surpresa de uma possível atuação de trânsito. Estamos entrevistando o comandante Adilson da Guarda Municipal, a Guarda Civil de Itajubá, aqui na TV Itajubá. E lembrando, em nome da Eletel, né, gente? TVs em HD, você quer adquirir aquele pacote especial para assistir a sua programação preferida em HD, para assistir os jogos do seu time, o seu programa, o jornalismo que você quer assistir, preferido, também vários programas, documentários, novelas, filmes. Então, você tem que, realmente, levar conforto para a sua casa, conforto e segurança, fica saindo para ruim para assistir futebol, para assistir alguma outra coisa, vai assistir na sua casa mesmo com imagens em HD. Só ligar agora para a Eletel e solicitar um de nossos pacotes 3621-4600. 3621-4600 para você ter Premiere e muito mais na sua casa, programação top de linha, 24 horas, 3621-4600. Eletel, instala a antena aí na sua casa, o receptor na sua casa com taxas mensais, taxas atrativas, qualquer parte de Itajubá, cidades da micro região, zona urbana ou zona rural, ok? 3621-4600. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Inscreva-se no canal. TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Comandante Adilson, Marcos Pereira veio aqui semana passada e nos passou a informação sobre a lei municipal de um recolhimento, futuro recolhimento de carros. Camarada acha que a frente da casa dele é dele e o cara guarda o carro lá e o carro não está sendo usado. Então o carro está lá apodrecendo, ocupando espaço, nasce mato por baixo do carro, pode proliferar aí até o mosquito do Aedes aegypti, que falamos também, isso é saúde pública. Então o fato de deixar o carro na porta da casa dele, deixa aí, atrapalha o trânsito e uma outra série de coisas. Visando isso, a prefeitura tomou uma atitude que vai recolher esses veículos. Explique melhor para a gente. Então, Marcos Aurelio, conforme o secretário Marcos Pereira já citou, a lei já existe, estamos só aguardando agora a parte burocrática do guicho, vai ser uma responsabilidade da Guarda Municipal, porém em parceria com o Detran, em convênio com o Detran, para a gente poder estar realizando esse trabalho. O que vai acontecer, Marcos Aurelio? Esses veículos em situação de abandono, que ele não tenha condições mínimas de rodar, já está sem as rodas, já está ali com o pneu todo arriado, você vê, já tem mato dentro dele, você citou muito bem a questão da saúde pública sendo utilizada ali por moradores de rua, sendo utilizada por usuários, tráfico também, nós temos alguns relatos sobre essa situação. A pessoa vai ter cinco dias, nós vamos comunicar ali o proprietário, cinco dias para resolver o problema, sanar o problema. Não feito isso, nós vamos estar removendo esse veículo para o pátio. Em situação, um veículo que ele está ali, vamos supor que ele quebrou, e o proprietário, ele simplesmente sentiu ali cômodo com aquela situação e deixou ele estacionado, conforme você citou, próximo ao passeio, na garagem dele, são 15 dias, para ele poder também regularizar essa situação. Não feito isso, nós vamos estar realizando recolhimento também. Se você chega em um determinado local, venido de São Vicente Paulo em frente a Letel, conforme você tem um carro ali abandonado, então automaticamente você vai perguntar, vai entrar aqui, de quem que é esse carro? Esse carro não é meu, esse carro também não é meu. Então, é deixada alguma notificação no parabrisa do veículo? Isso, nós vamos estar fazendo um sistema de adesivo, e um cadastro nosso, que a partir do momento que você colocou no parabrisa ali do veículo, se existir o parabrisa, que tem muitos veículos que nem isso existe mais, nós vamos estar deixando ali uma identificação, informando do prazo que ele tem. Se são 5 dias para aqueles veículos que não tem condições nenhuma de sair do local, ou 15 dias para aqueles veículos que ainda existe uma possibilidade de se locomover, onde o proprietário pode estar guardando dentro da sua casa, dentro da sua garagem, aí já não é um problema nosso onde ele vai deixar. A gente quer o quê? Que pare com essa situação de quebrar a estética da cidade, você tem um bairro ali todo com uma beleza própria, tem moradores que se preocupam com isso, com os meio fio pintado, tudo bonito, e você depara ali com o veículo numa situação de abandono que vai enfiar todo aquele local. Então, é bom que os proprietários já comecem a se policiar sobre isso, porque a lei já existe e a qualquer momento regularizou a situação do guincho para a guarda, nós vamos estar realizando a remoção desses veículos. Bom, para algumas pessoas, alguns donos desses veículos vão falar para mim é um favor que vai ser feito, porque com certeza o carro já vai estar com a documentação toda atrasada. E não vai haver o interesse dele em reaver esse veículo. E para que se tenha um guincho, para que essas providências possam ser tomadas, tudo gera um custo. Quem pagaria isso aí? Então, como já existe um convênio entre o Estado e o município sobre a situação do guincho, esses veículos têm um prazo ali, eles vão para leilão. Ele vai ficar um certo tempo ali no pátio e esse veículo vai para leilão. Então, automaticamente o prejuízo que os guincheiros tiverem, eles vão estar recuperando com o leilão desses veículos. O Estado vai estar recuperando. Então, o Estado não perde. Quem vai perder realmente é o proprietário. Que ao invés dele estar regularizando essa situação, dá baixa no veículo, vende-se ele para o ferrovéio e alguma coisa, para ter também o seu retorno, ele vai deixar, nós vamos deparar com essa situação e vamos estar removendo. Então, o Estado não perde. Volto a repetir, será feito um leilão desse veículo de um certo tempo. É lógico, conforme você citou, Marco Aurélio. O veículo vai lá para o pátio. se o condutor tiver a intenção de reaver ele, ele tem que seguir todos os procedimentos conforme o Código Transbrasileiro. Ele vai ter que pagar a documentação, pagar a estadia do guincho, pagar ali o guincho também e apresentar um exemplo agora, 2019, para estar conseguindo retirar esse veículo novamente. Muito bem. Em relação à apreensão de animais, muitas denúncias chegando à guarda municipal, como é que vocês fazem para recolher esse animal? É difícil, além de uma série de trabalhos que a gente tem que ficar correndo atrás de cavalo, de vaca, não é fácil não, né? Então, Marco Aurélio, na verdade existe uma empresa que ela é responsável pela apreensão de animais. O que é feito hoje? Como nós trabalhamos 24 horas e estamos disponíveis pelo telefone 153, que é o telefone de emergência, a solicitação chega para a guarda municipal, onde é repassado para a apreensão de animais. Geralmente, dentro da cidade, eles vão até o local ali e recolhem. Quando é um local onde o trânsito de veículo é um pouco mais intenso, a guarda vai junto também para auxiliar na questão do trânsito, para facilitar ali as ações deles de estar recolhendo os animais e também o que acontecia muito, né? O do proprietário chegar no local e tentar ali forçar para que o animal dele não seja ali levado naquele momento. Então, ele até chegava a ameaçar o pessoal das apreensões de animais, então a guarda municipal nós damos esse suporte ali para eles, né? Para preservar a integridade física deles também. Ou seja, nesses casos aí a guarda municipal tem o poder de polícia? Temos. Hoje nós temos a lei 3022, né? De 2014, onde as guardas municipais em caráter nacional passam a ter o poder de polícia. Então, em qualquer situação de fragante de delito podemos dar voz de prisão ali para o indivíduo que esteja cometendo qualquer tipo de atos ilícitos. Quero deixar bem claro que nós não estamos sendo assistidos apenas em Itajubá, mas também em cidades, né? Estamos chegando no mundo todo, então existem algumas situações em que a guarda municipal de uma determinada cidade, uma guarda civil, ela é armada. No caso de Itajubá é uma guarda não armada, né? Quais são os dispositivos que um guarda municipal pode usar hoje em Itajubá? Bom, Marcos, hoje já existe também dentro da lei 3022 que dá direito ao porte de arma para os guardas municipais. E também uma decisão muito sábia do ministro Alexandre de Moraes, do Superior Tribunal Federal, quebrou-se aquela situação de municípios onde, abaixo de 50 mil habitantes, o guarda não poderia ter o seu porte de arma. Então, hoje, independente do número de habitante, o guarda, ele pode ter o seu porte de arma, conforme a decisão do ministro Alexandre de Moraes. Aqui em Itajubá, nós trabalhamos, utilizamos a Spark, né? Temos equipamento de menor potencial ofensivo. Você me pergunta, essa arma que vocês usam pode matar? Pode. Pode matar. Se a pessoa tiver... Você pode mostrar ela? Pode. Por favor, mostra. Se a pessoa tiver... Então, tem gente que pensa que isso aí já é uma... parece uma pistola a 9 milímetros? Como é que é o nome dela? Spark. Spark. Chama Spark. Então, para que funciona essa Spark? Ela é um equipamento de condutividade elétrica, né? Ela tem um dispositivo também de gatilho, onde nós temos uma mira nela, que é a mira laser, ela tem o alcance de 6 a 10 metros para poder ali mobilizar o agressor. Então, ela existe um tempo ali de 5 segundos, né? Que o gatilho vai ficar acionado e o indivíduo ali, o agressor, ele vai ser contido, ele vai perder toda a reação, né? Ele toma um choque, a sua coordenação motora. Mas, por exemplo, quer dizer, o guarda municipal não sabe, o cara está mais exaltado, de repente o cara tem o marcapasso, aí o cara pode vir ter áudio. Pode morrer, pode morrer, pode morrer. Só que aquela situação, Marcorelli, geralmente, essas pessoas que utilizam esses marcapassos são cidadão de bem, vamos usar isso. Ele não vai, em momento algum, se envolver em qualquer tipo de atos ilícitos, né? Então, assim, esse equipamento serve para resguardar a integridade física do guarda, do agressor e de terceiros. Porque, às vezes, você pega aquela pessoa que esteja até mesmo tentando suicídio com uma faca ou alguma coisa. Então, essa arma vem para poder estar mobilizando temporariamente o agressor, seja ele numa tentativa de roubo, utilizando ali de uma faca, até mesmo de uma arma letal, uma arma de fogo. se a gente tiver um tempo de reação que consiga, imobilizar o agressor também vai ser utilizado. Qualquer outro equipamento que possa vir a ser manuseado pela guarda municipal, um exemplo, o spray de pimenta, tem que passar pela Câmara, tem que ter um projeto ou basta através do prefeito, reúne com o secretário e com a guarda municipal. A partir de hoje, vamos usar também como um equipamento de segurança o spray de pimenta. Isso, nós temos um decreto, né? Fazemos primeiro um curso de formação sobre a SPARC. Quem aplicou o curso para a guarda foi a guarda municipal de São José dos Campos. A guarda São José dos Campos tem 30 anos de experiência, então ali eles têm também os multiplicadores. Nós realizamos o curso com eles e posteriormente também realizamos o curso de multiplicador. Então, hoje ali na guarda nós temos quatro guardas que são aptos a aplicar qualquer tipo de curso sobre a SPARC e o spray de pimenta. Nós damos o certificado também, inclusive a guarda de Santa Rita fez curso com a gente, o sistema prisional, né? Realizaram o curso com a guarda municipal também. Então, se nós já tivemos ali a formação de uma turma onde esse curso foi aplicado pela própria guarda nossa aqui em Itajubá. E sobre o spray que você citou, sobre a SPARC, existe um decreto que regulamenta a utilização desse tipo de equipamento que chama-se de menor potencial ofensivo. O spray de pimenta, no caso, é quando se tem uma manifestação e naquela manifestação acontece do pessoal entrar em luta corporal ou mesmo eles partirem para cima de quem está fazendo a segurança do evento, né? Isso. O spray, na verdade, é para conter ali qualquer tipo também de ação por parte de um indivíduo ali que esteja cometendo um delito, né? Ele é um equipamento muito bom também que ele contém ali temporariamente a ação do indivíduo, né? Então, é utilizado, não que é utilizado, né? Se houver a necessidade teremos que utilizar em épocas de carnaval onde as pessoas ficam com o nervo um pouco mais exaltado, o uso de bebida é constante, né? Então, infelizmente, existe algumas situações ali para conter uma briga, né? Para que não chegue ali até mesmo uma situação de homicídio. Se houver a necessidade, a gente utiliza. Mas lembrando, Marco Aurélio, existe toda uma situação de parlamentação por parte ali do agente. Primeiro, ele vai dialogar, né? Que chama uma escala ali de segurança. Você vai dialogar primeiro e vai ali numa situação escalonária de força, né? Dialogou, não teve. Você vai utilizar a tonfa, nós utilizamos a tonfa também, né? Que é o famoso ali, o cassetete. Não teve isso. Você vai tentar imobilizar ali utilizando-se da força física que a nova lei 3022, a lei federal, ela também dá ali a... Ela tem o respaldo para as guardas que é sobre a utilização da força, né? Para você estar contendo ali o agressor. Diante disso, você vai ter uma sequência, um spray e, por último, seria a spark. Se porventura mesmo não conter, você teria que utilizar a spark para conter ali o agressor. Quando a guarda municipal realiza alguma prisão em flagrante, é o mesmo procedimento da polícia militar? Leva até a delegacia, apresenta para as pessoas que estão de plantão, delegado de plantão, da flagrante? O Código de Processo Penal ele é bem claro, Marcos Aurélio. Você realizou ali a prisão em flagrante de delito, ele não tem outro destino a não ser a autoridade policial que é o delegado, né? Diante dessas situações, nós conduzimos direto para a delegacia onde é feito o registro ali e quem vai falar se o indivíduo vai estar preso ou não, né? Se ele vai subir para o presídio é o delegado ali. O delegado de plantão é o delegado responsável. O guarda municipal ele apresenta até o delegado de plantão e diz o porquê que vocês levaram aquela pessoa, né? Isso, assim como nós, né? A polícia militar eles têm ali um procedimento deles de TCO que eles fazem esse procedimento que seria mais uma questão deles mesmo, né? O trabalho da guarda eu não posso falar por eles, mas pela guarda o trabalho nosso é realizar a prisão um enfragante delito onde a pessoa esteja ali cometendo o ilícito naquele momento e encaminhar para a autoridade policial. Assim como a polícia militar aqui em Itajubá tem a bike patrulha nós temos observado também que a guarda municipal também tem os seus ciclistas. Objetivo. Então, Marconelli nós temos dentro da guarda municipal ali, nós dividimos em vários grupamentos nós temos o Canil, né? Temos a Ronda Escolar temos a Bike Patrulha temos ali essa divisão, né? E hoje nós temos ali o privilégio de estarmos com duas bikes nós temos na verdade seis bikes quatro não elétricas e duas elétricas, né? Que foi ali uma parceria de uma empresa a empresa Vert com a prefeitura onde a guarda municipal nós fomos contemplados com isso de podermos estar utilizando essas bikes patrulha essas bikes motorizadas perdão elas são assim, hein Marconelli veio num momento muito bom para a guarda, né? Ela é também da questão ambiental, né? Não tem a questão de poluição e o deslocamento dela ela tem uma fácil mobilidade eles conseguem chegar em um local de forma muito rápida, né? Pelo sistema dela ela tem ali um sistema no painel dela que ele vai de um a cinco então você vê um guarda pedalando um morro por mais índime que ele seja ele está pedalando sentado subindo tranquilo em qualquer local então hoje nós temos aí, né? Graças a Deus conseguimos essas duas bikes através dessas parcerias para ser utilizado ali na guarda municipal E o objetivo maior é para conter o roubo de bicicletas já que principalmente no centro tem muito? Com certeza Marcorelli infelizmente é muito difícil de você conter as ações desses delinquentes desses indivíduos no momento que eles estão realizando o furto das bicicletas geralmente eles andam ali com um alicate até mesmo com um vergalhão já tivemos algumas situações de conseguir pegar no fragante graças a denúncias de pessoas informando que não está muito normal aquele local tem uma pessoa com um vergalhão tentando mexer no cadeado já tivemos aí algumas situações de realizar a prisão em fragante desses indivíduos porém quando não conseguem Marcorelli e é feita uma solicitação para a guarda as bikes elas conseguem ter essa mobilidade esse deslocamento de forma mais rápida para estar ali tentando realizar a prisão desses indivíduos a guarda municipal assim como o corpo de bombeiros recebe trotes? recebemos também só que nós temos ali um sistema nosso de BIMA a gente consegue ali todas as ligações estarem registradas então assim quando acontece de uma pessoa fazer um trote a gente já retorna de imediato ali para como dizem informar que é crime você realizar um trote porque vai estar empenhando ali uma viatura uma moto empenhando ali um guarda para estar verificando uma situação dessa sendo que poderia estar ali fazendo um trabalho preventivo coibindo ali ações ilícitas o corpo de bombeiro com certeza SAMU também recebe esse tipo de ligações que na verdade nada mais é que você está fazendo ali o uso do dinheiro público de forma desnecessária essas pessoas que fazem isso estão cometendo ali um crime realmente que é estar empenhando ali pessoas nós que trabalhamos para a população empenhando ali de forma ilícita de forma errada bom uma última pergunta já estamos quase no finalzinho para esse ano de 2019 existe algum projeto para ampliação da guarda municipal de novos equipamentos que a guarda municipal deverá receber nos próximos dias temos sim Marco Aurélio nós estamos aí cogitando viaturas para a guarda municipal também mais equipamentos de menor potencial ofensivo conforme nós já temos a Spark temos o Splay temos a Tonfa então nós estamos aí adquirindo um armamento que ele chama M640 ela é como se fosse uma espingarda calibre 12 mas ela não é letal ela é menos letal então essa arma nós já estamos também tentando adquirir e mais alguns equipamentos para podermos prestar o serviço para o cidadão de bem você tem o efetivo de quantos homens hoje? hoje nós somos em 37 comigo dividimos também em escala e temos também alguns guardas que dão apoio em outras instituições como a Polícia Civil e Delegacia da Mulher então nós temos duas guardas femininas na Delegacia da Mulher e três guardas na Polícia Civil onde nós trabalhamos de forma conjunta com eles dentre esses 36 37 já existe por exemplo algum potador de necessidade especial? não ainda não não chegou a esse número não o trabalho ali operacional seria mais para um trabalho interno porque o trabalho operacional de rua você teria que realizar algumas abordagens pilotar motos essas coisas não nós não temos mas é previsto dentro da Constituição que haja as vagas destinadas para essas pessoas mas por enquanto na guarda nós não temos ok quero agradecer a sua participação muito obrigado venha sempre passar informações para a gente porque é sempre importante ter aí a gente poder divulgar o trabalho da guarda municipal da guarda civil aí da cidade de Itajubá só mais uma perguntinha agora eu lembrei estamos chegando na época do carnaval e com ele o pessoal já vai combinando aí o trabalho para ver como é que funciona carnaval Itajubá costuma ser mais tranquilo as pessoas viajam mais mas sempre existe aquela precaução né isso nós já tivemos uma reunião Marco Aurélio com os organizadores conforme você citou Itajubá a organização na questão de carnaval o pessoal até está de parabéns eles cumprem realmente ali o horário que é fundamental você ter o início e o término desses eventos para não ter complicações futuras então nós já tivemos uma reunião no setor da polícia militar junto com ali o pessoal da polícia eu fui lá como guarda municipal para traçarmos ali uma estratégia do melhor apoio para a gente poder estar garantindo a segurança daquele cidadão que vai realmente ali para curtir e não para causar algazarra para arrumar briga arrumar confusão então o nosso objetivo é esse e se porventura tiver alguma pessoa com essa intenção teremos que tomar as devidas providências e convidar-se a se retirar do local e hoje a guarda civil 24 horas 24 horas assim que eu assumi o comando ali da guarda dia 2 de outubro de 2015 eu estou há pouco mais de 3 anos aí no comando então é entender que temos que trabalhar 24 horas a segurança pública ela não pode ter pausa ela não pode ter intervalo porque a bandidagem as pessoas de má índole eles não têm esse intervalo eles simplesmente ficam ali planejando como vai fazer o mal para o cidadão então nós temos que estar sempre realizando esse preventivo deixar com que não aconteça o ato ilícito então gente pode acontecer você ligar precisar da polícia então você costuma ligar no 90 pode acontecer da polícia já está empenhada em outras situações a guarda municipal ela está na cidade para dar o apoio e ela tem o seu telefone de 3 dígitos também que é 153 isso 153 então você precisando da guarda municipal para qualquer eventualidade esperamos que você não precise mas se porventura um problema que está acontecendo na sua rua qualquer que seja o problema também esse problema agora de carros abandonados faz tempo que o carro está incomodando na sua rua você pode ligar para 153 e tem a questão também de ter a identidade preservada com certeza esses são alguns dos quesitos nossos que é o que a intenção nossa é resolver o problema do cidadão não levar mais problema para ele porque as vezes a pessoa já está ali passando por uma situação até mesmo constrangedora e diante disso da sua identificação acaba que dá mais problema então o trabalho da guarda é um trabalho realmente um preventivo é um trabalho de uma aproximação com o cidadão de bem levando para ele que realmente nós temos ali condições de viver numa sociedade numa comunidade melhor aqui na cidade de Itajubá Adilson, mais alguma informação que você queira passar para os nossos amigos? Não, meu colega basicamente é isso dizer que o trabalho da guarda municipal nós estamos à disposição do cidadão de bem conte sempre com o nosso trabalho pelo telefone 153 diuturnamente 153 ok? mais uma vez muito obrigado Adilson eu que agradeço conte sempre aí por favor venha sempre aí na TV Itajubá tá bom? te mando um abraço para o Benedito Carvalho também para o Marcelo Moisés ainda para o Roberto para o Fabrício Fernandes para o pessoal que está sempre acompanhando a TV Itajubá forte abraço a todos amanhã mais um entrevistado aqui na TV Itajubá a TV que pega no seu celular boa tarde gente Tchau 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 Tchau